Batalha da Neste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Aê família, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Passa a vibe pros MC Trape de qualidade Só que você vai perder na qualificatória Infelizmente você rimando essa é a história Você vai cair nas eliminatórias Tô tranquilão, fazendo a rima enquanto o beat vira Infelizmente essa é a ferru de voltar pro setor, minha time de caipira Cai, vira, bora, eva, bora, na minha frente Calma, que eu te quebro e nem trouxe o meu pet Mesmo se eu tivesse trânsito do rete Infelizmente a gente surpreende Mas de cabeça em cabeça igual que o olho Só que você não tá no olho Não quero ver, não tá com isso Esse é meu ataque e eu nem sei rimar no treco Não com a realça Não com o cara soltar sem o pé Não com o pé Você falou de piolho parceiro Só que agora vou ter que improvisar Falo de piolho, mas se você cair na minha cabeça Minha mãe que vai te matar Mano, você sabia parar dessa parada E agora vou te mostrar que a minha rima não é qualificada Ele falou até que eu ia perder na eliminatória Só que da onde eu venho meu parceiro na eliminatória Elimina o Dória Mano, você não perguntei de essa parada aqui Por isso que agora eu vou votar Porque você não é um bom MC Sabe por que meu parceiro agora você falou mentira Não é caipira, pora, pora Só que hoje você tá andando pra trás igual que o Curupira Ah, família Barulho e Paraíso, primeiro round Vamos ver que eu venho acima, sejam juntos Porque começou o Barulho e Paraíso Barulho e Paraíso Barulho e Paraíso Barulho e Paraíso 1 a 0, derrugem e tudo o que vai Volta Eu não sei por que vocês estão esperando a minha rima mal A gente vê a boca é bonita ainda Dá a mão pra cima aí meu parceiro Deixa eu achar o vinho Aí meu chave é mais fácil Aê, meu chave é mais fácil Aê, meu chave é mais fácil Tipo assim, ó Isso é batalha de MC contra o sistema Tudo que vai voltar Menos a morena Batalha de MC contra o sistema Tudo que vai voltar Menos a morena E menos a sua vida Por isso que eu te boto em cima da batida Você sabe que a sua rima vai ser excluída Porque hoje a primeira vez em você não intimida Eu tenho que rimar alto, mas eu não consigo Mas do mesmo jeito eu te boto amigo Pode ir pra improvisar, não precisa arrumar alto que eu vou te ganhar Vou descer, não sei, atacar Com o terceiro você vai levar E depois dessa batalha Meu parceiro você tá ligado Mano, que a perrugem vai te aniquilar Mano, que 30 segundos Duro mais demorado na RAP Tranquilidade no verso Só vou fazer meu freestyle no RAP Seu ataque foi bosta Eu nem vou precisar te responder Eu vou guardar lá pro terceiro Quem sabe eu consigo responder Se respondeu no primeiro Acho meu ataque até zoado Porque eu não encaixei no TREP Aliado, pode pá na moral Só que cê não pode falar que eu vou ser eliminado Se seu ataque for pior Cê não consegue fazer igual Passa mal Vamos continuar fazendo rima Infelizmente hoje eu vou descer pra mina Vou lançando aqui sem brincadeira Você vai perder igual a seleção brasileira Porque, olha, ó Deixa que acaba, vou trazendo Na verdade Tinha resposta pra te dar Vou te dar Porque só o ataque foi metade Vencerou, vencerou, vencerou A gente quer ir, porque você jogou 4 e eu joguei 1 Tá certo, foi 4 e 1 deles Tá gravado Tá gravado Terceiro round Ferrugem começa E quem quer batalha boa grita o quê? Sangue! Essa é a história de um anão que te chavava Ela não deixava Ela não deixava Fistalic é bom, meu parceiro agora não vai proceder Sabe por quê? Meu parceiro Você não manda um Fistalic aqui É verdadeiro Sabe por quê? Eu vou rimar nesse tom Vamos ver se agora na resposta ele vai ser o mais combo Pode pá Sua mãe me mata se eu tiver na sua cabeça Então vou ficar na cabeça, mas não é meu posto É que eu entrei e baguncei tudo aí e deito Sua mãe me mata, mas você mata ela de desgosto Essa era a resposta que eu guardei um pouco para o meu ataque Sinceramente vou fazendo a rima boa Tá ligado que você é só uma MC de Araque Não é 4, é 2, porque você me cortou Infelizmente, mano, eu te quebro, aniquilou Eu vou decepar aqui na norma Vou decepar, fazer um azim, você para na plataforma Claro que não O reiki é meio de bota, tô orgulho pra ela Pois eu limpo a minha casa Mano, você não conhece E não precisa ir agora, parceiro, você não pegou a lente Então limpa a sua casa na sessão Porque quando você sai de casa na rua Você vira pano de chão Aqui a talma uva Será que vai chover? Vai ser um pano de chuva? Pode pôr, a rima não esqueça Vira o pano de chão, fala e passa o dinheiro da sua cabeça Mas não dá nada Rato de toeiro, hoje sua mente não é qualificada Você quer ficar na minha cabeça? Você é ingrata, olha como o mundo dá volta Se você vir pra minha cabeça, minha mãe te mata Você não limpa a minha menina Ela não vai me matar, pois não tem que ir Pente fino, então vai ser difícil de me encontrar E hoje no seu foro eu que vou entrar É, não tem pente fino, assume o posto Mas ela é paciente alta, minha mãe é bigode grosso Hoje passe com o Tommy Só que ela é bigode grosso porque é mais boneca que me torna Aê família Barulho, pra esse terceiro round Fica pra cima, sejam justos Atenção pra votação Por quem começou? Barulho para Ferrugem Barulho para WM WM pra próxima